Olá gente, esse aqui é o helicóptero B.O.T.C.P. Vou mostrar para vocês a participação dele Vem com o manual Manual com plantinho O helicóptero Tem aqui, como vocês podem ver É um chip Que serve para ajudar A trimar o B.O.T.C.P. Está aqui ele completinho Já já mostro Para que as peças De recondição Estão um pouco estragadas Pode observar Está estragada O controle Carregador Aqui o regulador de paz Pronto Está aqui Completinho Ainda vai com o simulador de voo Que está guardado Aqui a outra parte do carregador Original Aqui a outra Uma parte do manual Mas o principal mesmo É esse Aqui no B.O.T.C.P. Bastando apenas Trimar Mas em perfeita condições Pode observar Só basta trimar E trocar essas peças Que eu vou mandar Na caixa Como já foi observado aqui Certo? Porque eu não sei colocar Ok? Muito obrigado Até a próxima